Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam todos bem-vindos ao canal Curtindo a Natureza Suculentas e Orquídeas. Começando aqui com essa lindinha, gente. Essa é uma orantiaca laranja e ela tá florida aqui fora de época. Essa planta floresce no final de julho e olha, a gente tá em janeiro, já no fim de janeiro, essa planta floresceu aqui. Então, tô mostrando pra vocês, é uma florzinha temporona, como se diz, né? E hoje, no vídeo de hoje, eu vim falar, mostrar pra vocês o que tá acontecendo aqui com as minhas plantas com muita chuva, gente. As plantas tão sentindo. Eu acredito que tá chovendo em várias regiões. Aqui tá chovendo muito, muito, muito. Tá chovendo aqui desde o mês de novembro e assim, são chuvas que não param. Dá uma tréguazinha de uma meia hora e começa a chover de novo e a chuva forte. Então, aproveitei agora que deu uma paradinha. O tempo tá brusco, não tem sol, mas aí eu vim correr aqui pra gravar pra vocês aqui no Orquidário, onde minhas plantas ficam na chuva, tá, gente? Essas plantas que eu vou mostrar pra vocês aqui tomam chuva. Eu vou mostrar pra vocês o que tá acontecendo com elas. Fiquem até no final do vídeo que eu vou mostrar pra vocês a floração daquele cataceto gigante que a gente replantou junto. Ele floriu, tá? A coisa mais linda, um cacho enorme de flor e eu vou estar mostrando pra vocês no final do vídeo. Então, fiquem aí até o fim pra vocês verem essa lindeza que floriu aqui. Agora eu vou mostrar pra vocês os meus denfau, gente. Quem me acompanha aí, tá? Os meus denfau estão amontoados aqui. Meu Orquidário é muito pequeno, muito apertado. Então, minhas plantas ficam bem juntas. E isso, no período de chuva, é um prato cheio pra pragas, né? Quando as plantas estão bem juntas, amontoadas assim. Se tem uma praga em uma, se espalha pras outras. E eu tô tendo esse problema aqui com caramujinhos. Eu não sei se vocês têm aí, já viram? Ele é um bem pequenininho, mas estão, olha, prejudicando as plantas e a chuva também. No caso desse denfau aqui, eu tô mostrando pra vocês, ele floriu sem haste, olha que interessante. A chuva foi tanta, gente, que atrapalhou aqui o desenvolvimento da haste, olha. Então, ele não floriu. Ele deu uma flor aqui, olha. E esse denfal, ele dá muitas flores. Olha a cor que linda, gente. É um roxo bem escuro. A planta, a flor, tá deformada. Deixa eu ver se eu consigo... Aqui. Tá vendo? Tá deformada. Isso é excesso de água. Muita chuva, muita chuva, muita chuva. E eu não tenho como tirar esses denfalos aqui da chuva. Então, ela tá atrapalhando, né? Já é pro denfal, tá com hastes bem formados. Estão se formando aqui, tá vendo? Olha. Tem uma haste se formando aqui. Deixa eu ver se aqui dentro tem. Não, só aqui. Aqui tem outra haste se formando, olha. Aqui, olha. Tá vendo? Aqui tem outra haste se formando. Então, os denfalos estão começando a se formar suas hastes agora. Só que a chuva prejudica o desenvolvimento delas. Aqui, olha. A haste se formando aqui. Tem esse aqui, olha, que a haste já tá bem formada. Esse aqui eu vou tá retirando ele daqui, tá, gente? As hastes já estão formadas. Os botões já estão começando a abrir, tá vendo? Então, esse eu vou tá tirando daqui da chuva, porque tá acontecendo de fazer isso, olha. O excesso de chuva amarela causa apodrecimento nos brotos e amarela as folhas. Isso é água demais. E olha, gente, olha o substrato. Ó, super drenado, tá vendo? Quando é na época de chuva, está na semi-hidroponia, eu derramo a água, tá vendo? Ali não tem água, olha. Esse aqui nem tá na semi-hidroponia, mas tá amarelando as folhas, gente. Excesso de água. Então, além das pragas, o excesso da própria chuva, que a chuva é muito boa pras plantas, mas quando é muito tempo chovendo, prejudica, tá? Aí as minhas plantas estão sofrendo com isso. Tá vendo? Os denfausos, olha. Aqui os caramujinhos têm comido as minhas... Isso ali não é lesmicida, não, gente. Isso é bazacote. Eles têm comido as reizinhas das minhas plantas. Eu tenho colocado lesmicida, mas parece que não tá resolvendo. Também a chuva vem mole, lava, né? Esse lesmicida e não tá resolvendo. E as plantas estão assim. Olha, perdi essa brocação aqui. Olha só que dó. Tá vendo? É uma... Será uma galeandra? Olha. Perdi a brocação por excesso de chuva. Vocês estão vendo lá? Até bolorzinho dá, gente, olha. É por umidade. É muita, muita, muita chuva. E o substrato é sempre esse, pedra brita. Aqui no meu orquidário, ou é pedra brita, ou é pedra brita, ou é madeira, ou é esse estoque de chaxinha, assim, que a água bate e escorre. Geralmente é cachepôs. A maioria, né, estão aqui em cachepôs. E cultivada na pedra brita. Vou ver se eu consigo entrar aqui. Vem comigo, gente. Não reparem aqui o aperto que é isso aqui pra mostrar pra vocês como que estão aqui dentro. Tá uma chuva muito boa, gente. Ela proporciona muitas brotações e muitas raízes. Mas quando é em excesso, começa a dificultar. Aqui tem as minhas catleias. Elas estão bonitas, tá vendo? Mas olha isso aqui, gente, olha. Tá vendo esse escurecimento aqui, olha? Bem aqui. Deixa eu ver se eu consigo focar. Tá vendo? Isso é excesso de água, olha. Aí começa assim. Se a gente não tirar da chuva, acaba perdendo essa brotação. Olha, bastante raízes. Mas olha lá, dentro do broto novo, olha como que tá de água, gente. A chuva acabou de parar. Olha ali, olha. Tá dando pra ver a aguinha aqui dentro desse bubo aqui? Então, olha. Esse acúmulo de água aqui dentro é prejudicial, olha. Tá vendo? Ele acaba amolecendo esse bubo e ele acaba... É, a gente acaba perdendo ele. Então, assim, olha. Tem raízes, estão brotando. Mas com esse excesso de chuva, além dos caramujos e outras praguinhas que tem dado aqui, que é coxonilha, dá bastante coxonilha, eu tô tendo esse problema. Olha só. Amarelamento das folhas, tá vendo? Por excesso de água e tá no cachepô, gente. Olha. O que é que tem nesse cachepô? Pedra brita, vocês estão vendo aqui. Aqui, nesse lado aqui, eu coloquei os estoquinhos... Aqui, olha. O estoquinho de braúna aqui, olha. Só pra escorar essa planta. Mas olha, tá amarelando mesmo assim. Olha lá dentro, olha. Os bubos estão amarelando por excesso de água, olha. E essas plantas aqui, eu não tenho como cobrir elas. Elas estão tomando chuva mesmo, não tem jeito. Algumas estão se desenvolvendo bem, como esse oncídio aqui. Ele é um oncídio nativo, como já mostrei, esse oncídio florido no meu canal, e ele é muito lindo. Tá brotações novas saindo aqui, coisa mais linda, olha. Tá aqui também, no cachepô. Eu coloquei ali atrás um tronquinho de chaxim pra segurar ele. E acoplei aqui nesse cachepozão aqui de... Não, esse não é de braúna, esse é de roxim. Tá lindo, olha, tá vendo? Aqui tem o meu oncídio também, tá bonito ali, olha. Algumas plantas não sofrem tanto, mas outras sofrem. Aqui tem dado muito isso aqui, olha. É um fungo, né, gente? Eu vi um vídeo, um canal aí, que esse fungo não é prejudicial. Eu acho que não é mesmo, não. Olha as raízes saindo aqui embaixo, olha. Aqui, mais raízes saindo aqui. Eu acho que não deve ser prejudicial, não. Mas olha como que a madeira tá molhada, gente. Isso aqui é tronquinho de café, tá vendo? Tá bem molhado. Tá plantada aqui essa coisa linda aqui, que eu não tenho identificação dela. Uma moça falou pra mim que é uma glóbia, mas eu nunca tinha ouvido falar dessa orquídea. E ela é uma orquídea que eu achei na plantação de café. Tá vendo? Que lindinho que é os bubos, né? Olha a folhagem dela, é muito linda. Não floriu ainda, então não sei a floração dela, tá, gente? Essa eu não conheço. Vou tá dando um giro aqui pra mim tá mostrando pra vocês aqui dentro como que estão. Essa planta aqui, aconteceu uma coisa curiosa com ela. Ela brotou pra baixo. Eu não sei se é por excesso de chuva, mas saiu duas brotações. Saiu essa aqui, tá vendo? Esse aqui é novo, olha, aqui dentro aqui, olha. Esse broto aqui é novo. Tem um broto lá atrás, pequeno, desenvolvendo. Tá apertado pra mostrar, mas tem um brotinho lá atrás. E esse aqui saiu aqui, olha. Essa é uma varnere. Saiu essa brotação virada pro chão. Eu tô pensando em decapitar essa planta aqui, ó. Tirar por aqui e fazer um novo vaso dela. Cortar por aqui assim. Porque quando a gente deixa a planta se torcerar muito, gente, acontece da gente correr o risco de perder a planta por algum motivo. Por exemplo, se der algum fungo nessa planta aqui e eu não tiver uma outra dela, eu posso perder a planta inteira. Mas se a gente tiver uma outra, aí a gente fica com uma muda, né? Então, assim, as minhas catleias eu tenho poucas, mas eu tô fazendo isso. Tô fazendo recorte, fazendo replantes. Não é pra vender, não é pra doar, não é pra nada. É pra mim mesmo. É só pra ter um, tipo, um backup, né? A gente ter um backup dessa planta. Então, fica aí a dica que eu dou pra vocês. Se vocês têm uma planta que vocês gostam muito, façam um backup dela, gente. Eu perdi aqui uma xialim, que eu amava, achava linda demais. E ela tava muito entorcerada. Deu canela seca na planta inteira. Eu não consegui salvar. Se eu tivesse feito backup, eu teria, né, uma muda extra dela. Mas eu não fiz, então não tenho. Então, gente, eu tô mostrando pra vocês aqui como que tá aqui meu orquidário, né? Os bubos estão se desenvolvendo. Olha que lindeza esse aqui. Esse aqui é o Pierhardi. Olha que linda essa brotação, gente. Olha a minha Celogine. Essa aqui agora eu não tô lembrando. Pandurata. Olha, gente, a brotação. Tá linda. Coloquei uns bubos aqui pra se desenvolver. Olha como que eles estão brotando, olha. Com a chuva. As plantas brotam muito. Mas quando excede o período de chuva, aí a gente tem problemas com pragas e alguns funguinhos, né? Aqui é caramujo, tá vendo? Olha só, gente. Já coloquei um lesmicida aqui. Já tá até acabando ali. Mas com essa chuva, nenhum lesmicida dá conta. Porque ele é mulher, você olha lá. E que vira. Mas olha, todo esse picadinho que vocês estão vendo aí é picadinho deles. Olha. Eles são terríveis. São bem pequenininhos. E a gente, assim, difícil de pegar. Eles são pequenininhos, pequenininhos. E os que tem aqui no meu orquidário é caramujo mesmo. Eles têm aquela passinha deles, caramujinho. E é bem pequenininho, pretinho. Difícil até da gente achar eles nas madeiras, gente. Isso aqui é um dendobre agregado. Tá lindo aqui. Eu coloquei nessa madeirinha de brauna. Ele tá se desenvolvendo aqui. Eu tô olhando aqui se eu vejo algum. Porque parece que eles têm uma tendência a ficar nos cachepôs de madeira, gente. Principalmente quando o cachepôs de madeira, ele tá mais, assim, mais velho. Tá vendo? Aí tem a tendência a ficar. A gente vê eles mais à noite. Os bichos têm hábito noturno. Então a gente vê eles mais à noite. Então o videozinho de hoje foi esse. Eu vou mostrar pra vocês o meu cataceto, como eu prometi, né? Que tá a coisa mais linda. Eu não poderia deixar de mostrar. Vamos saindo aqui de baixo do aperto. Gente, olha. Meu epidêndro é um epidêndro nativo. Eu não plantei ele, porque toda vez que eu planto ele morre. Eu coloquei aqui dentro de um tijolo bloco, tá vendo? Tem uma planta aqui. Eu gosto dessa planta. Ela dá uma florzinha, parecendo um bichinho. Mas olha como que a chuva tá fazendo, olha. Tá vendo os fungos? E são fungos, gente, olha. Tá vendo esse amarelo aqui? Isso é fungo, ó. E é da chuva. Mas ele abriu esse cachinho de florzinha aqui. Eu fiquei tão feliz. É o único epidêndro que eu tenho aqui. Não sei cultivar epidêndro e esse aqui tá aqui, desenvolvendo. Então eu vou mostrar pra vocês meu cataceto. Tem esse aqui que eu já mostrei no vídeo. Ele tá aqui plantado junto com o enciclo. Essas raízes lindinhas aqui é dele, olha. E ele era só um bebezinho que a gente colocou aqui. E olha, gente, saiu esse cachinho aqui que não abriu ainda. Não sei como que é a floração dele. E aquele enorme que nós plantamos juntos. Quem me acompanha aí viu, né? Tá vendo aqui? Ele já começou aqui desenvolvendo raízes, olha. Olha lá, que lindo, olha. É aquele grandão, gente, que meu marido trouxe do mato. Tem aqueles bubos enormes ali, olha. Olha o tamanho dessa planta. Eu coloquei no cachê, pô. Bem grande. E aí agora eu vou mostrar pra vocês a floração. Gente, tem gente que vai falar que é feia. Eu sei. Tem gente que vai falar que acha feio, mas eu não acho. Sabe o que é que me lembra? Eu acredito que esse tá aberto, eu não sei. Me lembra um biquinho de papagaio. Olha se não é igualzinho, gente. Olha só isso, gente. É muito fofo. E olha o tamanho desse cacho, quantas flores. Olha só, parece um cachinho de uvo. Gente, é muito grande, é muitas flores. As florzinhas eu acho que é só isso mesmo. Não sei se vai abrir mais, mas eu acho que não. Eu acho que assim tá aberto. Não sei, vamos ver, né? Mas eu acho que é assim, que elas estão todas iguais. Olha lá dentro, olha. Olha se não é igualzinho, gente. Tem até a linguinha do papagaio lá dentro. Olha que coisa mais linda. Pra mim é igualzinho um biquinho de papagaio. Eu achei maravilhoso. Teve até uma pessoa que comentou no outro vídeo que ele dá uma flor feia. Não achei feio, gente. Olha só. Pra mim cada planta tem a sua particularidade. E é o que faz ela ser linda, né? Tá vendo como que é? Eu acho que é só assim. Eu acho que não vai abrir mais não. Deixa eu ver. Deixa eu tentar abrir uma aqui. Mas eu acho que não. Eu acho que ela vai ficar assim. Olha, gente. Ah, eu amei. Achei muito fofo. Tô tentando ver aqui dentro como que é, mas... Eu não tinha visto ainda. Eu não tive curiosidade de abrir. Na verdade eu fiquei com medo de estragar, né? Olha, gente. Eu acho que é assim mesmo que vai ficar. Ah, eu amei. Achei lindo. A folha e o vegetal é maravilhoso. E o caixa é enorme. Ah, eu gostei muito. Comenta aí se vocês acharam lindo. Se não tiver achado lindo, não tem problema. Comentem também se vocês não gostaram. Gente, eu quero ver o comentário de vocês nos meus vídeos. Eu gosto muito de ler o comentário de vocês e responder o comentário de vocês. A opinião de vocês é muito importante pra mim. Então deixa aí o comentário de vocês nos meus vídeos. Me falem aí quais os problemas que vocês estão tendo com a chuva. O que é que vocês estão fazendo pra resolver. Eu até agora tô usando só o lesmicida pra resolver. Fungicida eu não passei. Não tá tendo como passar fungicida, tá? Porque não tá dando trégua a chuva. Tá chovendo todos os dias. Tá começando uns amarelinhos na folha. Isso é fungo mesmo, gente. Olha. Olha aqui por baixo, olha. Tá vendo? Mas eu não tenho como passar fungicida agora. Enquanto essa chuva não der uma trégua de pelo menos um dia seco, né? Que não tá acontecendo. Não vai ter como. Aí eu vou esperar aqui meu default desenvolver novas artes pra ver se vai desenvolver, né? Esse ali eu vou tirar da chuva. Então deixa aí o comentário de vocês. Curtam e compartilhem o vídeo com aquelas pessoas que gostam de plantas. E se inscrevam no canal aqueles que não são inscritos, tá bom? Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.